A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Pela vida me chorou, ei! Pela vida me chorou Ai que sim, eu não quero amar, ai que sim, eu não quero amar Bailhava o que é cada bom, ei! Bailhava o que é cada bom E vira agora! Música Viva agora! Música Pela vida me chorou Música 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 Música